Música Olha quem tá chegando agora é o Senil do Melo e o Balanço Esportivo. Roda a vinheta lá lá! Música Chega mais Senil do Melo, muito bom dia pra você. Muito bom dia Wesley, bom dia pro amigo que é fã de esportes. Apesar de ter tido uma boa noite, né? Acordei de madrugada assustada, quando fui perceber, era o bicho papão. Era o bicho papão. Pra dormir de novo foi complicado. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais. Ainda hoje aqui você sabe, você sabe, quando o Vasco perde na Série B, os gols estão garantidos. Tem gente aqui que dorme, tem gente aqui que vem pela madrugada pra pegar os gols da Record bem cedinho. Mas quando ele ganha? Eu tenho uma prova, eu tenho uma testemunha que diz o contrário. Lala, pega o microfone e fala aí. Quem foi que pediu pra você colocar os gols? Quem foi, quem foi? Faça o som aí, Renan Codovil. Senil do. Senil do que pediu? Senil do pediu no WhatsApp. Porque eu sou um rapaz isento. Eu não confundo as coisas. Eu não confundo as coisas. Tá aí. Eu não confundo paixão clubística com análise esportiva. Daqui a pouco a gente fala mais sobre... E o Vasco foi garfado, eu vou dizer porquê. Renan Codovil, já vai preparando a nossa música aí. Já correu de sábio, se adiantou, né? Ele não sabe esperar o momento certo. Ô, Mala, vem cá, porque hoje é quarta-feira, dia do melhor café do Acre, dia de café com tri. O meu, o seu... Tem que combinar melhor com ele. É, o Senil, se eu fosse você, eu não tomava café. Não, você tá precisando tomar café, que você não dormiu, né, essa noite? Você vai trabalhar agora cedo, já tá trabalhando agora? Vai tomando café aí na frente pra você ficar ligado, pilhado. Né, pra você não ver mais o bicho papão. Olha, café com tri combina com o seu café da manhã. Né, um abraço pra você que tá tomando café da manhã, assistindo a gente aqui, o balanço esportivo, o nosso balanço geral. Combina depois do almoço, o dia todo. Café com tri tem um aroma, meu irmão, exclusivo, único, inconfundível. É o melhor café do Acre disparado, tá bom? Você encontra do mercadinho ao mercadão, em qualquer lugar desse estado. Porque café com tri é o meu, é o seu... É o nosso. É o nosso prazer diário. Pra você que tá assim, meio apagado, não dormiu a noite, ó, tome café com tri. Tô ligado agora. E aí a minha filha Ana Júlia perguntou assim, pai, e o bicho papão existe? Digo, existe, minha filha, tá lá no Vaticano. Agora o assunto é Copa TV Gazeta de Futsal. Copa TV Gazeta começa agora, sexta, né? Uma temporada que vinha se arrastando já agora nesse finalzinho dela, né? Sem grandes competições, sem grandes eventos, a gente vai ter aí uma Copa pra agitar a cidade. E com certeza nós vamos ter casa cheia em praticamente todos os jogos, porque a TV Gazeta vai estar mostrando todas as informações, os gols e o que de melhor aconteceu durante a rodada. Olha só. Logomarca, né? Bonita, essa arte aí. Tem fez, tem bom gosto. E a gente carimba, né? Porque é TV Gazeta. É top. Olha, o OZEM veio aqui ontem na TV Gazeta, falou que tá tudo certo, os equipes, todo mundo certo, 22 times, confirmaram presença. Na sexta-feira a gente tem que ir lá, né? Vamos lá, vamos lá. Somos os jurados, vai ter a escolha da rainha lá, né? A rainha da Copa TV Gazeta de Futsal. 19 horas. 19 horas, todo mundo tá, portão aberto, não paga nada. Você vai lá, entra, participa de graça, ginásio do SESI. Participação, só pra gente finalizar, equipes de Senador Guilmar, aqui de Rio Branco, Sena Madureira, Porto Acre e também do Bujari. Cinco municípios nessa Copa já é sucesso, antes de começar. Um abraço pro OZEMI. Bom, tem novidades aí com relação à musculação? Tem um ao vivo, né? Tem? O Jardel, como é que é? Cadê? Vamos ver aí, vamos ver aí. Vamos ver onde é que o Jardel tá? O Jardel, ele deve, com certeza, levantar muitos quilos, né? De peso, porque a gente vê que é um fisiculturista de primeira, ao lado do Gladson, que é um dos melhores instrutores que eu conheço aí da cidade. Bom dia pra vocês, Jardelzão. Bom dia, Senildo. Bom dia, Wesley, mais uma vez. Pois é, nós estamos aqui na Academia do SESC. Olha, academia movimentadíssima nessa manhã. Aqui o Jair vai mostrar já pra vocês. Olha só, o pessoal já está malhando, você que está em casa, dormindo ou deitado, aliás, ainda, acompanhando o balanço geral, com preguiça de levantar, olha só a disposição dessa galera. O pessoal já tá aqui, malhando bastante, é claro, cuidando do corpo e, principalmente, sim, da saúde. Pra falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Gladson Roque, ele que é coordenador de esportes aqui do SESC e vai falar pra gente sobre os benefícios dessa musculação, que é claro que eu acho que seria mais indicada pras pessoas aí que querem começar a ter um corpo melhor, uma saúde mais agradável. Exatamente, bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês aqui. Na realidade, a musculação, ela é o carro-chefe de qualquer academia, né? Só pra você entender, em termos de números, nós temos mais de 1.600 alunos só na musculação. A gente abre 5 horas da manhã, já começa com 200 alunos, 5 horas da manhã. Eu acho que hoje é o horário que tem mais gente. E aí, até as 8 horas, se mantém mais ou menos a média de 100 alunos. E aí, assim, a procura é tão grande pela musculação, que é desde os 14 anos até 100 anos. Nós temos alunos aqui idosos com 70, 60 anos fazendo musculação. Ou seja, a musculação, ela é uma atividade física que melhora o funcionamento físico, fortalece a musculatura e ainda mexe com a autoestima, porque ela melhora o indivíduo, né? Como a autoestima dele, ele se vê melhor, ele se vê mais forte, ele se vê mais saudável. E ele corrige a postura. Então, assim, hoje, o que as academias fizeram? Elas dividiram a musculação por segmentos. Pode ver que tem a ginástica localizada, tem a aula de spinning, que é uma aula com bicicleta, tem a aula de abdominal, tudo tirado da musculação. Tudo faz parte desse pacote que engloba a musculação. E a pessoa que começa a fazer musculação, ela vai começar a ganhar massa muscular, por exemplo, com quanto tempo? A partir do momento que ela começa, ela já começa ganhando. Porque, assim, quando você está sedentário, o teu metabolismo, ele queima menos gordura. Então, quando você está fazendo musculação, você acelera o teu metabolismo. Ou seja, até dormindo, você está queimando. Por exemplo, você eleva de 5% para 16%, 18%. Isso é o dia todo. Só que a pessoa não percebe isso, isso acontece internamente, é uma coisa fisiológica. Então, tu está dormindo, ele está queimando gordura. Então, não é que você vai transformar a gordura aí, porque é muito falado isso. Não, você vai deixar de ganhar gordura e vai, a partir dali, você vai ganhar massa magra, que é osso, músculo. Então, assim, a gente chama de massa magra, que é o mais saudável que a gente pode ter. Bem, olha só, lá no estúdio tem o Sinildo Melo e o Wesley Moraes. Eles estão acompanhando agora um senhor fazendo aqui a musculação. Você falou que tem todas as idades aqui, né? Nós, inclusive, estamos acompanhando um idoso aqui também, que não perde tempo e já está mostrando aí a galera trabalhando, malhando bastante. E só que o Wesley tem aí os seus 30 anos, mas é um cara sedentaríssimo. Qual seria o conselho? Ele tem que procurar primeiro um médico antes de vir malhar? Como que é? Boa pergunta. Realmente, o ideal, a gente sabe que a sociedade não tem condições de pagar um médico, mas é que você faça um check-up, que você tenha esse passo pela rotina do médico e ele vai te dizer se você está com tipo de serídeo, se você está com problema de pressão, às vezes se você está até com problema de diabetes ou qualquer outro tipo de patologia. Então, você fez o check-up, vem para a academia, aí você faz uma avaliação física e aí começa uma atividade. Pode ser natação, pode ser uma musculação, pode ser uma ginástica, pode ser agora que está muito evidenciado o funcional. Por que o funcional? Porque ele é uma atividade física de alto impacto. Então, a gente não recomenda que comece, mas tem um que ele já quer começar. Então, a gente faça exercício mais leve, uma corrida mais saudável. Então, mas ele quer e aí a gente vai também satisfazer o nosso cliente. Mas, que o Wesley venha para cá experimentar. Vamos fazer uma matéria com ele aqui ao vivo, ele começando, para ele sentir o prazer de fazer exercício físico. Nunca mais ele vai querer parar de fazer, viu Wesley? Você está convidado a fazer aqui um ao vivo com a gente. Olha Wesley, você está convidado e eu digo mais, você está precisando, meu amigo. Venha para cá, porque certamente você vai precisar e vai melhorar bastante a sua saúde. E é claro, o corpinho Wesley, vamos melhorar esse corpinho aí que você está muito gordinho. Ele já é um cara bonito, né? Não imagina fazer atividade física aí e vai arrebentar corações. É claro que isso aqui é um cara generoso, né? É claro que ele está brincando aqui, ele está piscando aqui, dizendo que é uma brincadeira. Mas olha só, para a gente terminar, eu vou conversar aqui com o rapaz dele, ele não está nem sabendo que eu vou entrevistar ele. Para a gente terminar aqui, vou conversar, meu amigo, você está aqui malhando cedinho. Deixa eu lhe pegar aqui de surpresa. Como que você sentiu a diferença desde que você começou a malhar? Tem muito tempo que você pratica esse exercício? Tem mais ou menos um... quase dois, um ano e meio. A diferença foi monstra, né? Eu só fazia de casa para o trabalho e sentia-se um pouco meio que cansado, meio que sedentário, né? Então eu vim para cá para o SESC, comecei a fazer academia, o corpo mudou, eu senti 100% diferença de mudança, né? Mais disposto para trabalhar, fazer outro tipo de atividade. Como é que é seu nome? Márcio. Márcio, agora faz o seguinte, olha aqui para a câmera e fala assim, Wesley, meu amigo, siga o meu exemplo e vem para cá comigo. Wesley, meu amigo, siga o meu exemplo e venha para cá comigo. Wesley, convite feito agora é com você. Eu volto com você e o Sendido no estúdio. Tá pra frente esse menino, tá pra frente esse jardelzinho. É isso aí, o convite é sempre bom, saúde é sempre bom, meu irmão. E se eu ficar aqui, eu já sou bonito, o Gatis já falou. E se eu ficar bobadão, é meu irmão aí que não vai dar certo. É, o Gatis, que desde quando eu era criança ele já comandava aí a musculação no SESC, né? E eu estou livre desse grupo sedentário, ainda ontem foram 7 quilômetros lá no Parque Tucumã. Hoje mais 7. É isso aí. Quando chegar na pelarada do TV Gazeta, aparece um rolo compressor, passando por cima de todo mundo. Tá, eu não falo nada não. Vamos às informações agora? Bora, Sendido Melo. Eu tenho aqui uma relação de informações interessantes. Primeiro a respeito do Jardison Polaco. Você sabe, aquele jogador que pertence ao Atlético Acreano, foi emprestado para o Nacional de Manaus, se contundiu na partida do Campeonato Amazonense contra o Princeso Solimões. Hoje, às 11 horas, aqui em Rio Branco, fará uma cirurgia delicada de joelho, ligamento cruzado anterior, com o médico, o ortopedista Rodrigo Minuano. E aí ele só deve retornar aos treinamentos dentro de seis meses. Essa é a previsão. Para mim, o principal jogador do futebol acriano nas últimas temporadas, o Polaco. Sem discussão. Falar também a respeito da visita que o Renato Machado, melhor dizendo, que é o Lobinho, o popular Lobinho. Fez na segunda-feira em São Januário. E ontem ele retornou a São Januário. Que dia que ele foi para São Januário? Ele foi na segunda. Um dia bem propício, você não acha? Então, ele está, inclusive, acompanhado lá pelo colega, o jornalista Alberto Casas. Está acompanhando ele para o Lobinho não se perder no Rio de Janeiro, né? Porque, como o Lobinho não tem ainda muita intimidade com a cidade fluminense lá, então o Alberto foi com ele. E ontem ele retornou e já saiu de lá com o uniforme número um oficial do Vasco da Gama. Olha aí, o uniforme oficial do Vasco. O Eurico Miranda foi lá e disse, olha, dê para esse rapaz levar para o Acre um uniforme número um oficial do Vasco que ele já pegou. E foi feita uma parceria com as categorias de base do Vasco. Quando algum jogador se destacar aqui, sub-15, sub-17, vai ser enviado para o Rio de Janeiro para fazer testes e para tentar ficar, abriu esse intercâmbio. E é importante o que aconteceu. Tem mais uma outra informação. No sábado e domingo, acontece lá na ABB, no Complexo Esportivo da ABB, os jovens regionais da ABB, o Gerab, com 12 modalidades em disputa, mais de 300 atletas. 375 atletas estarão disputando diversas modalidades. E a gente não falou, mas eu vou dizer aqui que o Volta Redonda conquistou o título. Volta Redonda, da Série D. Ele que estava invicto até as oitavas de final, somente ele e o Atlético criaram. O Atlético, as quartas de final. O Atlético pulou fora naquele jogo que até hoje nem Freud consegue explicar. E não adianta a gente falar a respeito disso que o placar não vai voltar, vai classificar o Atlético. E, por conta disso, ele venceu por 4 a 0 o CSA de Alagoas e foi o legítimo campeão invicto da Série B. Agora vamos subir para a Série B. Bora para a Série B, porque a seu pedido nós temos os gols do jogo. Eu quero agradecer a produção em especial, meu amigo Lala, por esse gol. Repara, olha, você viu no futebol, isso aqui é a Série B. Você viu na Série A um gol desse? Não, você, você, que o seu time nunca caiu, você viu um gol desse aí? Olha só. Não, golaço. Merece pusca, meu irmão. É, entendeu? Só que o papão... Só que o goleiro foi lavar roupa na hora do jogo. Olha aí a batida de roupa aí, reparação. Olha aí. Esse é o goleiro de seleção, é o Martins? Martins, sim. Pediu dispensas da seleção uruguaia só para se dedicar o Vasco. Olha aí. E aí nós temos... O segundo gol. A virada do papão. Tivemos um lance nessa partida muito polêmico, foi um gol legítimo, um cruzamento que o Ederson fez e o juiz anulou. Aí depois foi mostrado que ele estava bem, com muitas condições, bem atrás da linha da zaga. Aí chutou, batendo lanha, entrou. Aí foi uma carreada de gol, né? Mais de 35 mil pessoas lotando, porque o Vasco é uma atração, né? Onde ele vai, o Mogueirão, lá em Belém. Para fechar, tem a tabela aí da CRB? Tem a tabela? Tem a tabela? Para fechar a conta aqui, aqui no telão. Qual a colocação do Vasco, Senilo, agora? Está na colocação dele. Está em segundo. Está na vice. Eu quero fazer um comentário a respeito disso, porque nós estamos com 29 rodadas. Durante 29 rodadas, ele foi líder da Série B. Outra coisa, muitos falam que a Série B, o nível técnico é fraco, né? Esse time aqui, o Oeste Aldax, foi vice-campeão, você lembra dele? Vice-campeão paulista Paulo Santos. Onde ele está aqui, com o Fernando Diniz, com toda aquela turma. Eu preciso ir para o intervalo comercial. Ao contrário da Série A, tem 10 times aqui, envolvidos na disputa do título. E o Vasco volta sábado, a liderança. Não tinha acabado o tempo? Eu já parei de falar. É.